Música Aô, torno do agro, como é que vocês estão, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Momento Agro, na TV Noroeste, SBT, Juína. Vamos falar um pouquinho do fechamento da semana aí do boi gordo. É o assunto de praxe nosso, temos que acompanhar diariamente isso, então não podemos deixar de falar novamente. O boi gordo, para a região aqui de Juína, Brasnorte e Juara, circulou em torno de R$ 203 durante a semana toda. Não houve um aumento significativo, nem uma baixa significativa. Há uma estabilidade nesse preço, que pode ser impactada um pouco agora pelo custo de produção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente com relação ao diesel. Falando ainda de cotação, a gente traz a cotação da soja de Campo Novo e do milho em Campo Novo, que é o centro que produz esses grãos e tem essa soja, esse valor dela pautado já nos melhores sites de economia do agro. Então a soja em Campo Novo R$ 114,40 e o milho em Campo Novo R$ 35,00. Lembrando que esse valor é da saca, de 60 quilos. A fonte é o IMEA desses dados de cotação. É importantíssimo falarmos do clima também, tem um acompanhamento diário, o pessoal que está no campo aí sabe, que é olhar para o céu e também olhar para a tela do celular para saber o que vai estar acontecendo. Então o final de semana aí vai ser de muito calor, continuar muito quente. E as chuvas estão previstas para terça-feira. Pode ser que adiante, nós temos um sistema próprio aqui na região noroeste e nas proximidades de chuva. Muitas vezes esses sistemas nacionais aí não preveem, mas aqui chove. Mas a previsão então desses sistemas é para chuva a partir de terça-feira com um pouco mais de constância. Em decorrência do El Ninho, que esse é o ano de El Ninho, esse calor exorbitante aí tem causado já alguns prejuízos ou anseios na lavoura. Alguns produtores que já lançaram suas sementes no campo estão preocupados com a seca, né? É a falta de umidade. Deu algumas chuvas esporádicas, não muito abrangente, mas sim bem localizadas. E o produtor foi lá e lançou suas sementes na confiança de que a chuva ia firmar. E passou uns dias aí, está bem seco. E a previsão aí de que vai chover só mais para frente deixa todo mundo preocupado. Talvez tenha que gastar um pouquinho mais e entrar com replantio. E esse gasto maior aí que o produtor pode ter vai ser impactado ainda mais pela questão do óleo diesel. A partir de amanhã vai subir em 6,58% o óleo diesel nas distribuidoras. A Petrobras repassou esse valor, essa porcentagem de 6,58% para as distribuidoras, que com certeza vai chegar no consumidor final. Isso atrelado a já um aumento que houve em agosto de 25,8%. Então o total de aumento do diesel de agosto até agora é de 32,38%, que tem representado esse aumento nas bombas, né? Hoje eu estava observando na cidade, você tem óleo diesel aqui em Juína de R$ 7,30 a R$ 7,50 o litro. E isso vai aumentar um pouquinho mais. E não podemos deixar de falar da questão jurídica, do marco temporal. Hoje é o último dia para que o presidente Lula sancione ou vete o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara. Os analistas e o pessoal envolvido com a política acreditam que o presidente irá vetar a parte principal, que é com relação ao marco temporal em si, que é o tempo, lá na promulgação da Constituição, que até aquele momento as comunidades poderiam demarcar o que elas ocuparam, mas isso aí aparentemente e pela análise do pessoal envolvido não vai passar. Ele vai vetar por entender que é inconstitucional de acordo com o entendimento do STF. E também vai deixar passar outras partes para tentar fazer um bom relacionamento com o Senado, mas só ao final do dia para a gente saber o que vai acontecer. Então pessoal, o Momento Agro de hoje foi esse, agradeço e até a próxima.